Coloquei o doze mola no pé Que na quebrada é pra chavear Sem esforço pra ele não gastar só Só as machada ou foguete passar Saca os trator da NASA Pra fim de semana andar de comboio Bota os progressos na pista Sempre vai ter uns pra crescer o olho Fumo do papel ou do canque Que o caneta, um trap ou um funk Faria no win que tá na blante Outro hit nos autofalante Se cê fala que as menina não gosta Aí com certeza cê tá mentindo Nós é o drake, mas a vida quebrada Que quando passa deixa ela sorrindo Se cê fala que as menina não gosta Aí com certeza cê tá mentindo Nós é o drake, mas a vida quebrada Que quando passa deixa ela sorrindo Deixa ela sorrindo Porque agora ela sabe que nós conta forte Sempre foi tão e foi fé Na caminhada com Deus eu não conto com a sorte Carburo verde da creche A brisa que bate Vem tipo um soco no pote Hoje é festa na quebrada Prepara os canhão pra nós em buscar o carro forte Evoque 2020 do ano parece Mirage pra nós que almeja a conquista Um parasita, então vai no corre Sonha que cê realize e do céu só cai chuva Levanta da cama e não fica esperando deitado Tô embaçando em cima do que é Nos falso malandro do blade milionário Que tá roubando só mulher no ponto E não consegue sustentar seu vício Várias mina tá achando bonito E pra nós que é visão é foda entender isso Coloquei o dose mola no pé Que na quebrada é pra chavear Sem esforço pra ele não gastar sola Só as marcha do foguete passar Saca os trator da nasa Pra fim de semana andar de comboio Bota os progressos na pista Sempre vai ter uns pra crescer o olho Belgo JP, só de black no beat Sempre vai ter uns pra crescer o olho Saca os trator da nasa Saca os trator da nasa Saca os trator da nasa A CIDADE NO BRASIL